Então, logo no começo do vídeo aqui, eu já quero falar que hoje tem muito, sério, tem muito, muito itens reais aí pra você tá resgatando hoje. Então fica até o final do vídeo pra você tá sabendo como que pega todos, beleza? Porque tá muito legal. E o melhor de tudo, tem itens com efeitos aqui, beleza? Eu já já vou tá mostrando tudo, porque tem muita coisa, então é isso. Fica até o final, porque esses itens aqui valem a pena você tá pegando, porque tudo tá muito bonito. E tenho certeza que vai ficar muito legal no seu avatar aí. Como eu disse, tem muito item legal aqui, beleza? Então vamos começar pelo primeiro. E bom, o primeiro é esse daqui, beleza? Esse evento, ele já veio há muito tempo atrás no Roblox, esse Connect aqui, beleza? Se eu não me engano. E parece que tá pra voltar aí, porque lançou essa jaqueta aqui, inclusive deixa eu até experimentar. Na verdade, nem pega. Ah, não pegou, velho. Olha como que ficou no meu avatar, velho. Muito engraçado. E bom, basicamente é esse daqui, olha. Olha, essa blusa aqui, 3D, tá bom? E ela vai tá vindo aí pra gente, beleza? Bom, parece ser muito legal, de verdade mesmo. E vai ser grátis. Provavelmente vai ser grátis, a gente não tem confirmado o que vai ser. Só que por que eu tô falando o que vai ser? Porque, como eu disse, esse evento já veio, beleza? Esse evento já veio no Roblox e os itens foram todos grátis. Então, pelo que a gente tá vendo, ele tá voltando com mais itens aí pra gente ganhar. Então, muito legal, beleza? Esse é o primeiro item que vazou agora, beleza? Você pode ver, tá até novo aqui. E eu já corri pra trazer ele aqui pra vocês, porque tá muito legal. Sério, tá muito top mesmo essa blusa. E agora o próximo aí que eu quero tá mostrando também, olha, novo aqui vocês podem ver. E sim, é o item com efeito aí, beleza? Eu sei que vocês estavam esperando isso, porque é um item com efeito. A gente não se vê todo dia aí, beleza? Então, é uma coisa muito top. E é um peixe, né? Deixa eu tá experimentando isso daqui pra ver como que fica no nosso avatar. Um índole ao Roblox que ele demora um pouco aí pra carregar. Caraca, que item legal, mano! Nossa senhora, olha isso! Nossa, eu pensei que ia ser tipo um item pequenininho que fica, sei lá, no seu ombro. Mas é um item muito top, velho. Pena que não carrega aqui na versão 2D. Ah não, carregou agora. Caraca, olha que item legal, velho. Meu Deus, tá muito top esse item. E bom, como eu tava dizendo, ele vai ter efeito, beleza? Ainda bem, porque esse item tá muito bom mesmo. Olha só isso! E é um peixe gigantesco que vai ficar na sua cabeça. Caraca, imagina o tanto de avatar legal que vai dar pra fazer com isso. Nossa! Enfim, gostei mesmo desse item. Eu acho que ele vale muito a pena pegar. E olha, você pode ver que realmente vai ter efeito, beleza? Essas bolhas aqui. Talvez em algumas bolhas que vai sair assim dele, tá bom? E é isso. Caraca, combinou com o meu avatar aqui. Porque, olha, é grandão aqui o peixe. E é isso, velho. Muito top. Eu espero que vocês tenham gostado desse item. Eu gostei bastante, beleza? E, bom, se você não sabe, tem uma coisa muito legal. Que já deram um item com efeito, beleza? De um peixe, né? Eu acho que foi há mais ou menos duas ou três semanas atrás. Esse item veio de graça. Talvez deve dar até pra vocês ganharem aí, beleza? Ah não, tá aqui na descrição. Que o item ia ficar disponível só até 15 de junho. Que foi ontem, beleza? Mas eu vou deixar aí na descrição mesmo assim. Porque, às vezes, mesmo que tenha uma data que o Brox fala que vai ficar disponível. Fica mais tempo, beleza? Já aconteceu isso com outros itens. Então, eu vou deixar aí na descrição. E, bom, esse item a gente ganhava de graça. E também tem efeito, beleza? O mesmo efeito pelo que a gente tá vendo. Então, por isso que eu falei que esse item pode ser de graça também. Porque já vem um peixe de graça pra gente há uns dias atrás. Há umas semanas atrás, né? Então, agora vem esse que a gente não se sabe o que é. Então, vamos tá esperando aí, porque se realmente vir, eu vou tá gravando pra vocês como que ganha. Se for em jogo, beleza? Se for em promo code. Bom, muito top. E é isso. Esses são os primeiros itens novos aí que saiu, tá bom? Agora tem alguns itens aqui que vão ser limiteds. Eu também queria mostrar pra vocês, porque itens limiteds é bom mostrar pra quem gosta e pra quem tenta pegar. O primeiro é esse de fogo aqui. Muito top, olha. É tipo uma coroinha de fogo, olha. Muito legal. E ela vai tá vindo hoje, tá bom? Essa coroa vai tá vindo hoje há sete horas aí. Não esquece, há sete horas aí. Tenta pegar porque talvez você consegue, beleza? Essa coroa eu acho que vai ter seis mil estoques, tá bom? É, é até que bastante coisa, mais ou menos, né? Então, você tem muita chance de tá conseguindo pegar. E é isso. Há sete horas, não esquece. Vem e tenta pegar essa coroinha. Muito legal. Bom, agora a próxima. Também é uma coroa. Caraca, o bloco tá dando muita coroa, velho. E qual será que vocês acham mais bonita? A de fogo ou essa daqui? Nossa, é difícil, beleza? Eu acho que é essa. Bom, não sei muito bem. Eu fico na dúvida. Mas é um item muito top aí. Que também vai tá vindo hoje, beleza? Sim, ele vai tá vindo hoje. E a gente não tem horário confirmado, beleza? Até agora ele não veio. Mas o criador do item não divulgou um horário, olha. Você pode ver que não aparece Limited aqui. Infelizmente, ele não divulgou um horário. Mas a gente sabe que é hoje, então vem aqui no Roblox nesse item. Dá uma atualizada aqui às vezes. O link vai tá na descrição pra você ver se você consegue achar o momento exato aí da sorte pra você tá conseguindo pegar. Esse item vai ter 5 mil estoque, beleza? Não é muito, mas tenta pegar aí porque esse item tá muito top. Tem também essa banana aqui, olha. Muito legal. Olha só como que ela fica no seu avatar. E também vai ser um Limited aí como os outros. E é uma banana com essa face aqui. Caraca, muito top. E esse item também vai tá saindo hoje. Pelo que eu vi, é 7 horas também. O ruim dos Limiteds é que, tipo, às vezes um item sai no mesmo horário do outro, né? Aí, tipo, você tem que escolher qual que você quer pegar. Ou tentar pegar os dois, né? Vai que você consegue. E bom, ele vai tá saindo hoje. Eu acho que só vai ter 500 cópias. É muito pouco. Muito pouco mesmo. Mas é uma banana muito top aí. Olha só isso aqui, legal. E é isso, beleza? É esse aí o item que eu queria tá mostrando. E calma que tem mais aqui. Caraca, é muito item Limited pra ult. Caraca, velho. O robóx não costuma dar tanto item assim num dia só. E esse daqui, eu acho que é o melhor dessa lista. Sim, eu acho que é o melhor porque... Caraca, é uma coroinha aí com umas estrelas assim que fica muito legal no nosso avatar. E ela é muito bonita. Então, por isso que eu acho que é o melhor. E ela vai tá vindo entre as 8 horas, beleza? E as 8 e meia. Então, ela pode vir, sei lá, 8 e 10, 8 e 20. De 8 a 8 e meia, beleza? Esses itens costumam vir, tipo, em horários, tipo, 8 e 10, 8 e 20. Não costuma, tipo, vir, sei lá, 8 e 17, não. Costuma vir em um horário chave, beleza? Então, eu acho que vai vir 8 ou 8 e meia mesmo, tá bom? Dá uma olhada aí nesses horários pra você tá tendo a chance de tá conseguindo item. Porque ele realmente vale a pena aí o seu tempo pra você tá tentando pegar. E ele só vai tá vindo só com 2 mil estoques. É muito pouco, né? E agora também tem esse daqui. O penúltimo aqui dessa nossa lista, beleza? Já tá acabando, né? Que é esse fone. Caraca, mano. Que fone lindo, velho. Olha só isso. Ele é muito diferente de todos. Porque esse desenho aqui, ele tá muito filé. E a gente não sabe com quantos estoques ele vai ter. Ele pode ter, sei lá, 1 milhão de estoques ou só 1 estoque, né? A gente não sabe. Só que ele vai tá vindo hoje aí às 5 horas. Não esquece, às 5 horas, tá bom? Ele vai tá vindo aí. Esses itens realmente tão muito legal. E, tipo, como eu disse, vale a pena você tá tentando pegar, né? E agora o último é esse amuleto aqui. Caraca, esse item aqui é sinistro, né, velho? Olha só isso. E a minha skin não dá pra ver, né? Infelizmente. Mas, olha, vocês podem ver assim mais ou menos como que fica. E é um amuleto muito legal aí, beleza? E, olha só, ele foi criado há 3 horas, beleza? Então, nossa, ele foi criado aí há pouco tempo hoje. E, bom, ele vai tá chegando aí pra gente há 6 horas no dia de hoje, beleza? 6 horas. Não esquece. Vem aqui e tenta pegar esse item porque ele tá muito legal. É, um é a 6 e o outro é a 7. É tudo um pertinho do outro, tá bom? Então, tenta pegar esses itens aí. Os outros itens que eu mostrei pra vocês, 3D e tals, ainda não saiu. Mas, não deve demorar muito pra sair. E, quando sair, fica tranquilo que eu vou tá mostrando pra vocês como que resgata aí. Então, não esquece. Já se inscreve aí embaixo, beleza? Se inscreve aí, tá bom? Se inscreve aí e ativa o sino pra quando chegar esses itens e novos itens que vão tá vindo aí no Blocks. Você tá podendo saber como que resgata e sua conta fica muito top. Então, já se inscreve aí e ativa o sino que eu vou tá gravando tudo. Tamo junto. Era esses os itens. Eu espero de verdade que vocês tenham gostado. Fica atento aí pra vocês poderem tá pegando. E tamo junto. Fim teus com Deus. Valeu e fui. Fim teus com Deus.